É uma manobra utilizada para minimizar o risco químico, diminuir o risco químico no consultório. Acondicionar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável de paredes rígidas, contendo água suficiente para cobri-los e encaminhá-los para colete especial de resíduos contaminados. É o que a gente vem falando, né? Deve colocar num recipiente com água e cobri-los e encaminhar para colete especial para destinação, separação e tratamento ambientalmente adequada. Por enquanto está certo. Utilizar protetores auriculares. Então, a utilização de protetores auriculares diminui o risco químico? Não tem nada a ver, né? Mantém o ambiente de trabalho com iluminação suficiente? Nossa, não tem nada a ver, né? Utilizar óculos proteção durante o manuseio de equipamentos que possuem luz halógena e o laser. Não tem nada a ver com coisa química, né? Olha aqui, ó. Os resíduos de eviso de saúde contendo mercúrio na forma líquida devem ser acondicionados em recipientes com selo de água, encaminhados para recuperação ou outra destinação que esteja de acordo com a regra definida pelo órgão ambiental competente. A alternativa correta é a alternativa A. Descalvado. Olha, isso aqui é uma questão de 2012. É uma questão antiguinha. Mas eu trouxe só para vocês verem que não muda muita coisa. Porque ele usou a resolução do Conama número 5. E eu falei para vocês que a nova resolução é a 358. De 2005. Essa aqui já é antiguinha. Mas vocês iam conseguir resolver tranquilaço, tá? Por ser uma antiga, né? Ó, resíduos do grupo A apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à característica química. Opa, química é B e não A. Resíduos do grupo A apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos. Opa, essa aqui, ó. A biológico. Vamos ver a C. Resíduos do grupo A são os que apresentam rejeito radioativo? Não, radioativo é C. B. Resíduos do grupo A. Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico, à saúde e ao meio ambiente. Esse aqui é o D e não o A. A alternativa correta é a alternativa B. Vocês viram como começa a ficar muito mais fácil? Se você sabe o mínimo, o mínimo, A, B, C, D, E, você mata qualquer questão de resíduos de serviço de saúde, tá? A alternativalim. Resíduos do grupo A.